Olha lá, todo caro, me vendo no banheiro, né? Toma, limpa aí. Limpa essa boca aí, é. Acho que era a Buda que tava cagada, né? Limpa aí, limpa. Você acha bonito isso, ficar me vendo cagando? Você acha bonito? Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. A gente tá tão íntimo. Eu não aguento mais o bagulho, velho. Nossa, velho. Olha só. Quando surge meme na internet, eles podem passar em todo lugar e você fica... Caramba, que meme bom! Fica rindo feliz. É, risada de felicidade espontânea. Tem uma hora, mano, que ele não para de vir. Eu tava na internet, me aventurando nesse mundo obscuro. E aí começou a vir um meme de um peixe merda cantando a música do Zarp durante toda a minha história. Eu ia no banheiro, abri o YouTube e tinha um peixe cantando. Abri o TikTok e tinha um peixe cantando. Abri o Facebook. Eu tava falando com um véio lá e ele mandava um peixe cantando. Depois de ver esse meme, 385 vezes eu contei. Eu falei assim, não, vamos ver se esse meme do peixe é realmente bom. Hoje a gente vai destrinchar esse meme do peixe e ver se é engraçado de verdade. Eu sou o juiz dos memes agora, mano. Caramba, tipo de carinhação. Bandido, se você se mexer, eu mato quem você ama. Eu. Começa aí, é meme de eu. Dois pontos. Eu te amo, bandido. Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor, é na escola, no... O pior, mano. É que tipo, eu não sei, velho. Esse meme, ele é meio cocôzinho, vai. Você olha e fala, ó, que meme cocôzinho, borocochou. Não sei nem o que significa borocochou. Você fala isso, você sente isso. Mas ele faz você soltar um arzinho pelo nariz, né, velho? Eu não sei explicar esse peixe merda. É bem sudo que depois de 5 mil botox cantando, eu me pego um pouco. Olha isso aqui, mano. Não dá nem pra saber se é o peixe ou a Luisa Sonza. Brincadeira, a Luisa Sonza faz a Luisa Sonza. Ela não tem botox, não. É engraçado que esse peixe parece toda uma população que faz botox, né? Você olha pra ele igualzinho, não dá nem pra diferenciar. É assim que você quebra um bandido psicologicamente, gente. Não é tentando se defender, essas coisas, não. Tem que trabalhar aqui, ó, no psicológico dele. Mas isso aqui é uma solução de verdade. Você fala que ama o bandido. Além do mais, quando você perceber que ele é seu namorado, aí você vai amar mesmo. Não tem jeito. Você não vai deixar de mentir, porque Deus fala amar todos como amas o seu Playstation 5. Mais ou menos isso que ele falou, que eu não lembro direito. Você não vai deixar de mentir que o bandido vai ficar confusinho aqui, tá? Que é a solução revolucionária pra você escapar de qualquer assalto. Ame o bandido. Na hora que você falar isso aqui pandido, ele vai falar Caramba, ninguém nunca me disse isso. Aí vocês vão se abraçar, ficar emocionado, chorar junto. Depois ele vai levar seu cartão com essa música com aquela cabeça, né, mano? A mulher dele é na música do Zarp. A música de tocar em rave, essa música do Zarp. Nossa. A pessoa que nasceu em 1º de janeiro não pode falar que fez aniversário no passado. Calma, o quê? Nossa, agora eu tenho que fazer isso aqui pra me ajudar, por favor, que eu não entendi bosta nenhuma. A pessoa que nasceu dia 1º de janeiro e não pode falar que fez aniversário no passado. Eu tô confuso. Ah, entendi, velho. Nossa, depois de 5 dias aqui eu entendi. Nossa, mano, eu absorvi todo o quê aí da história da Terra. Vou explicar pra você, eu sei. Demorei pouco tempo aqui pra entender, lógico. Não foi 15 minutos, não, de gravação. Tá bem que vocês não... Tô vendo minha tela. Se a pessoa nasceu dia 1º de janeiro, ela não consegue falar que faz aniversário no passado. Calma que eu esqueci porque eu entendi. Tipo, virou o ano. Aí ela fez aniversário, dia 1º de janeiro. Mas não tem como ela falar... Tem sim, velho. Ela fez aniversário no... No... Ah, já, isso aqui tá errado, esse peixe merda. Para de falar esse negócio aqui que tá errado. Esse peixe bosta, velho. Falando merda aqui. Baiacu do cacete. Ah, tá errado isso aqui, velho. Esse meme aqui escrevendo só pra desenfrear o mundo, causar discórdia, mundial e intrigas. Tá todo mundo louco agora aí. Pelo menos eu gastei todo o meu cérebro pra entender esse meme aqui. Foi difícil, mas isso é por vocês, família. É por vocês. Médico. Essa cirurgia, você vai te curar 50%. Eu. Eu. Então faz duas. Médico. Me ajuda, por favor. Eu acho que essa é a solução mesmo pra medicina moderna. Cirurgia de perna. Ah, depois dessa cirurgia aqui, você vai ter 50% de chance de andar. Faz uma que tem 100%, então. Revolução medicinal. Dosagem de remédio. Para eu pensar, nada a ver, velho. Você chega lá, fica embebedando o vírus. Você fala, ah, toma o remédio aqui. O vírus só sente um pouquinho, assim. Fala, cara, que problema. Aí você vai, passa mais 5 horas da outra. Mano, dá tudo de uma vez que ele tem uma overdose e morre. A pessoa não pensa, velho. Ah, a medicina não avança por causa disso aí. Se fosse eu na medicina, tava super avançada. Me ajuda. Ah, velho. Que porquê é tão ruim que é bom, mano? Eu não sei nem explicar isso. Essa música fica na cabeça, mano. É assim, meu Deus. Meu Senhor. Para. Para de bater palma. Para. Eu sei, eu sei que eu... Sabia que ia causar tudo essa repercussão aqui. Eu sei. Caramba, velho. Luno Santos. Para. Para, Luno Santos. Olha o Luno Santos vindo aqui em casa. Eu sei, Luno Santos. Estou gravando um vídeo agora. Para de criar outro The Voice. Para. Luno Santos é fogo. Mas todo dia que eu canto, abre a boca e ele vem aqui. Chamar para o The Voice. Não, não quero, Luno Santos. Eu não quero. Mãe, posso sair? Pede para o seu pai. Pai, posso sair? Pede para a sua mãe. Eu. Me ajuda, por favor. Primeiro que essa piada dá certo aqui. Isso tem que ser privilegiado. Pai e mãe? Que que é isso, velho? Você está louco? 2022, velho. Essa piada nem funciona mais. É assim, mãe, posso sair? Cantei minha mãe, velho. Pai, posso sair? Igual você fez e saiu da minha vida quando eu era criança. Me abandonando aqui junto com a minha mãe. Que depois me abandonou também porque ela usava drogas e ficou perdido no mundo. E aí eu estou sozinho agora, morando sozinho. Sem saber o que fazer da minha vida. Melhorei o meme. Ah, foda, né? Melhorei o meme aí, ó. Agora faz todo sentido. Ai, meu Deus do céu. Eu, quando minha menstruação atrasa, sendo que sou virgem. Ah, não. Isso aqui foi boa, convenhamos, vai. Só entendi muito o que tem a ver com a menstruação dela atrasar consigo. Mano, isso aqui deve ter acontecido tanto, tá ligado? Porque você vai e ensina pra sua filha aí e fala... Eu menstruar o celular, o celular, o celular, o celular, o celular... Então, a primeira vez que atrasou, a mina fica em choque assim. Caramba, velho. Ah, não, velho, não. Aconteceu igual. É igual. Caramba, é... Cuidado do menino Jesus agora do nada, assim. Será que bate o apavoramento das mina pensando... Caramba, mano, nem vi o anjo Gabriel. Nem vi. Esquefogo. Aconteceu do nada, assim, foi. Puts, seu rio. E até que faz sentido a letra da música, né? Para pensar, faz todo sentido, sabe? Essa piadinha aqui foi boa. Me tirou um sorrisinho. Apesar de eu ainda não aguentar esse bicho. Feliz com essa piada. Minha menstruação tá meio atrasou. E eu sou bicho. Eu senti uma dor no peito depois de falar que queria morrer. Eu não sei vocês. Quando eu era criança, não sei se era toque, sei lá, que merda, essa. Mas eu fazia um desafiozinho, assim. Ah, eu não consegui fazer isso aqui. Eu morro. Era um desafiozinho leve, sabe? A gente fazia isso, né? Ah, vou pular aqui os quadradinhos. Se eu errar, eu morro. Ah, nossa. Eu jogava videogame aqui. Se eu morrer pra esse cara, eu morro. Eram os negócios só leves, assim. E eu fazia essas paradas. Aí, quando eu não conseguia, eu ficava assim. Igual esse peixe bosta. Mas todo mundo passou por isso aqui na infância, mano. Se você não passou por isso aqui na infância, não teve infância de verdade, gente. Acha que teve infância. Isso aqui é obrigatório passar pela infância. Agora eu tô lendo um texto pra turma e aparece o algoritmo romano. O pior é que esse aqui faz todo sentido até com a letra da música, mano. É na escola, no trabalho, no acudado. Que maiores dificuldades da infância. Ai, velho. A vida adulta também. É bom que você tá lendo, né? Aí você chega lá, assim. Ah, tal. E aí, H, começou no século... X, tracinho, V. Duvido que você nunca tenha falado assim. Ah, aconteceu o século X. E todo mundo fica te olhando, assim. Então o professor fica te olhando e esperando, assim. Pra ver se você fala o número, porque nem ele sabe. Se você fazia conta direto, rapidão. Falava, ah, século XV, XVI, diretaço, sem dourar três segundos pensando. Capiroto tem medo de você, tá bom? Porque os caras ficam inventando o algoritmo romano, né? A gente tá lendo lá de boa. Por que que não coloca lá século XV? Ah, não. Coloca X, V. É século letra, cacete. Vai se ferrar, mano. Os caras ficam inventando. Coloca letra em matemática. Matemática em letra. Fica invertendo os bagulho. Nada a ver com nada. Cada invenção é tão fácil, tá ligado? Ah, não. Não quer facilitar a nossa vida, não. Bonzinho, peixe. Tô começando a gostar um pouquinho. Engraçadinho, vai. 4%. Mas eu fiquei feliz. Não dá pra esconder uma felicidade aqui. Ó. Totalmente natural. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando... Meu Deus. Meu Senhor. Nossa, eu tô bem assim, mano. Essa merda, mano. Ficou cantarolando essa merda toda hora. Eu não aguento mais, velho. Eu vi três memes do peixe. E agora eu fico cantando essa bosta infinitamente. É isso, mano. É por isso que eu quero passar pra frente. Eu quero que vocês fiquem assim como eu cantando também. Eu quero me sentir sozinho, tá ligado? Eu vou sentir acolhido, pelo menos. E nos outros 20% torcia pra que alguém falasse... Me ajuda, por favor. Pra poder falar... É na escola, meu trabalho ou faculdade. Ah, mano. Você vê esse peixe desgraçado. Sai, velho. Cabeça, peixe bosta. Vou fazer o meme, ó. Eu e os parça no Discord. É isso aqui. Ah, mano. Meu Deus. Meu Senhor. Comentou, né? Você comentou. Meu Senhor, né? Vai, vamos fazer aí. Começa, começa. Eu quero ver. Se você não cantar aí no comentário... Ó a habilidade. A habilidade passou longe. Não ajuda outro amigo. Na entrevista de emprego. Vem que você tem conhecimento em Excel e pacote Office. Pode nos mostrar. Isso aqui é a maior mentira do ser humano já existente na Terra. Excel e pacote Office. Nossa. 2022. A gente tem experiência em figurinha do Zarp. Free Fire e meme. É isso que a gente tem experiência, mano. Quer contratar? Contrato. Era um pouco tão bosta aprender isso, né? Todo mundo tinha que fazer essas aulas. Ah, tem que fazer o pacote Office. Estuda o pacote Office pra conseguir emprego. A gente estudava o negócio, conseguia emprego. Nem usava a bosta do Office, às vezes. Às vezes usava o Office, mas aprendia tudo na empresa. Era tudo uma merda. O próprio cara que tava contratando, você não sabia usar o Office. Ninguém sabia usar o Office. Nem tinha o Office instalado. Nem o professor sabia ensinar o Office. Isso era tudo uma mentira. Pior que os caras tudo mentiam, né? Office avançado. O que é um Office avançado? Você faz o quê? O desenho do Shrek no Excel? É isso que você sabe fazer, né? Agora conta matemática, você não sabe. Isso é avançado, né? Avançadinho. Mas isso aqui é vigaríssimo, mano. O cara que tá te contratando fala pra você mostrar o que você sabe do Excel. Pra mostrar se você é sincero. Falar assim, mano, ninguém sabe disso aí. Aí ele, nossa, você está contratado. Você está contratado. Na hora. Quando eu xingo o homem que mexeu comigo na rua. Vejo ele voltando de moto. Isso aqui você não precisa nem xingar. Com certeza ele vai te assaltar. Tá de moto, na rua. Duas, uma. Ou o cara roubou a moto, ou ele vai te assaltar. Existe motoqueiro no mundo real? Não existe. Isso aí é fake. O Musk descobrindo que era só baixar o Twitter na Play Store. Isso aqui é tão ruim, velho. O Musk era só baixar o Twitter na Play Store. Eu sou muito engraçado, comediante. Vou fazer stand-up. 35 bilhões de tweets falando a mesma coisa. Chegou no ponto que eu falei assim, tá bom, vou rir. Hoje em dia eu faço vídeo numa clínica psiquiátrica e... Olha os caras vindo me buscar, mano. Sai, sai. Não vai pegar não, velho. O meme é interessante aí. Pena que vai morrer daqui a 5 segundos. Porque de tanto... Foi bom o quanto durou, peixinho. F aí pro peixinho, pelo amor de Deus. O Deus dos memes o tem aí. Eu dei várias risadinhas. Quando eu vi a primeira vez, eu achei... Nossa, engraçado. Durante 3 segundos. Mas infelizmente ele está morrendo, gente. Eu dou mais 3 dias pra esse meme do peixe aí. Vamos enterrar, gente, o peixinho. O meme do peixe acabou. Digite seu amém aí pelo peixinho aí. Pensando nessa música merda e cantarolando na minha cabeça. É isso que está acontecendo. Vai a cu do cacete, velho. Meu Deus. Meu Senhor, me ajuda, por favor. E aí